Adol Negro Eu sei muito pouco Mas também já sei viver Das armadilhas Do dia a dia Nada temer Eu vi suas mentiras Nada pode me ferir Eu tô mais perto Só vou no certo É, pode vir Porque eu sou forte Deixo marcas pelo chão Eu sou forte Pele negra do Adol Porque eu sou forte Deixo marcas pelo chão Eu sou forte Pele negra do Adol Eu sei muito pouco Mas também já sei viver Das armadilhas Das armadilhas Do dia a dia Nada temer Eu vi suas mentiras Nada pode me ferir Eu tô mais perto Só vou no certo É, pode vir Porque eu sou forte Porque eu sou forte Deixo marcas pelo chão Eu sou forte Pele negra do Adol Porque eu sou forte Deixo marcas pelo chão Eu sou forte Eu sou forte Pele negra do Adol Porque eu sou forte Deixo marcas pelo chão Eu sou forte Pele negra do Adol Porque eu sou forte Deixo marcas pelo chão Deixo marcas pelo chão Deixo marcas pelo chão Mas a vida quis assim Não tarda o sol Vai iluminar o nosso amor E a saudade vai ter fim E eu vou cantar Nossa canção de amor E vai ser tudo de bom E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria e amor sem fim Oh meu anjo bom, quero você perto de mim E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria e amor sem fim Oh meu anjo bom, quero você perto de mim Tão longe de você Mas eu vou voltar, oh meu amor Não se esqueça de mim Eu quis ficar perto de você Não tarda o sol Vai iluminar o nosso amor E a saudade vai ter fim Eu vou cantar Nossa canção de amor E vai ser tudo de bom E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria e amor sem fim Oh meu anjo bom, quero você perto de mim E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria e amor sem fim Oh meu anjo bom, quero você perto de mim Oh meu anjo bom, quero você perto de mim Oh meu anjo bom, quero você perto de mim Oh meu anjo bom, quero você perto de mim Sucesso! Eu tenho que ser maluco pra poder viver Tem que ser maluco pra poder vencer Eu levo a minha vida, eu tenho coragem Nessa luta eu não vou perder Eu tenho fé em tudo sem perder a razão Eu vou seguindo meu caminho em meio a multidão E tenho fé na boa malandragem Que me faz sonhar bem mais perto de você Agora é tempo da gente dar vazão Ao nosso sentimento O amor que eu tenho Que nunca vai mudar Agora é tempo da gente dar vazão Ao nosso sentimento O amor que eu tenho Que nunca vai mudar Tem que ser maluco pra poder viver Tem que ser maluco pra poder vencer Eu levo a minha vida, eu tenho coragem Nessa luta eu não vou perder Tenho fé em tudo sem perder a razão Eu vou seguindo meu caminho em meio a multidão E tenho fé na boa malandragem Que me faz sonhar bem mais perto de você Agora é tempo da gente dar vazão ao nosso sentimento O amor que eu tenho Que nunca vai mudar Agora é tempo da gente dar vazão ao nosso sentimento O amor que eu tenho Que nunca vai mudar Agora é tempo da gente dar vazão ao nosso sentimento O amor que eu tenho Que nunca vai mudar Agora é tempo da gente dar vazão ao nosso sentimento O amor que eu tenho Que nunca vai mudar Agora é tempo da gente dar vazão ao nosso sentimento Agora é tempo da gente dar vazão ao nosso sentimento O amor que eu tenho Que nunca vai mudar Portal pagodão.net Sucesso O amor que eu tenho Que nunca vai mudar O amor que eu tenho Que nunca vai mudar As vezes na vida de alguém O amor que eu tenho Que nunca vai mudar O amor que eu tenho Que nunca vai mudar Que nunca vai mudar Uma flor no meu jardim Ao alcance da minha mão Ao alcance do meu celular Que nunca vai mudar Me liga O amor O amor que eu tenho Mas não se preocupe O amor que eu tenho Que nunca vai mudar O amor que eu tenho Que nunca vai mudar Me liga Me liga amor Me liga, amor Me liga, iê, iê Me liga, amor Que hoje eu tô por conta Me liga, amor Me liga, iê, iê Me liga, amor Que hoje eu tô por conta Me liga, amor Me liga, iê, iê Me liga, amor Que hoje eu tô por conta Nerd Boeri Se inscreva no canal 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 Me sinto leve e solto Se inscreva no canal 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 Vai saber As crianças Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Tanto ódio E aí 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 Só da boca E aí 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 E aí